O que é que estás aqui a fazer? Estou aqui à espera de um gajo. Ah é? Eu passei aqui há bocado e vi que era o teu carro, mas não sabia que eras tu. Estás aqui há muito tempo? Estou desde manhã. Estou à espera que ele saia do trabalho. Mas quem é o gajo? É um palhaço qualquer. Entendeu-se com a minha mãe no pingo doce a assediar a mulher. A sério? Mas a tua mãe é gorda. Tu o que é que tem? Lá para a minha mãe ser gorda não pode ser assediada. Eu achava que não assediavam gordas. É que a tua mãe é gorda e feia. Olha, olha. Até mas tu vês para aqui chatear-me os cornos. Daqui a pouco levas hoje tu também. Calma meu. Não me leves a mal. Tens a certeza que a tua mãe não te mentiu? É que às vezes um gajo tem que meter tudo em perspetiva. Eu acredito na minha mãe. Ela ia mentir para quê? Sei lá. Para se armar em boa. Até mas tu conheces a minha mãe. Até não a conheço. Então uma vez a tua mãe não foi lá à escola para defender. Só que ela não chegou a entrar-te na cabia no portão. Mas ela agora está mais magra. Mas fez uma plástica. Arranjou o cabelo. Mostra lá uma foto dela. Até mas tu guardas as fotografias na carteira. Isso já não se usa. Pensava que me ias mostrar uma fotografia no telemóvel. A tua mãe não tem redes sociais. Já teve. Mas saiu porque estava a ser para assediá-la. Comentar os porcos e não sei o quê. Mas o gajo que tu queres bater ele costuma assediar outras mulheres ou foi só a tua mãe? Não sei. Só sei que ele se virou para a minha mãe com cara de ordinário e disse assim. Ai-hi. Disse ai-hi. Sim, ai-hi. Mas com cara de ordinário. A ti vais bater no homem por causa disso? Sim. Tenho que as levar. Agora quando chegar ao pé eu dou-lhe assim uma. Ai-hi. Trã. Ai-hi. Trã. Nunca mais esquece. Mas sabes quem é o gajo? Já lhe viste a cara? Não, mas é fácil descobrir quem é. Pela cara de ordinário. Oh pá, não te metas nisso. Ainda se ele tivesse dado uma palpá à tua mãe. Não deu porque a minha mãe fugiu. Então mas porquê que não resolves isso de outra maneira? Pegas nas filmagens do segurança e levas as filmagens à polícia. Mas aí quem vai presa é a minha mãe porque ela fugiu sem pagar as compras. A ti qual é a opinião do teu pai sobre isso? O meu pai não tem opinião. O homem já está maluquinho. A minha mãe manda-lhe dois gritos que caga-se todo. E se fosse a ti não metia nisso pá. Olha vamos mais a beber uma e diz à tua mãe que partiste a boca ao gajo. Achas? Eu vou ter que levar provas. Vou-lhe arrapar um bocadinho do cabelo e meter aqui dentro este saco. Foi a tua mãe que te pediu para levares isso? Foi. Senão só é que as levo. Até mas tu sabes que é o gajo. Porquê que a tua mãe não veio contigo para te dizer? Porque não cabia no carro. Olha deve ser aquele. Oh palhaço. Aí levas a já. Aí levas a já. Está cá aqui oh caralho. Vocês subscrevam o canal e façam like no vídeo. E se quiserem ver o novo espetáculo BIM PERFECTOS nós vamos estar no dia 4 de junho em Setúbal. Se quiserem ver o novo episódio do podcast é clicarem aí. E sigam também o Sr. Chainho lá no canal dele. O gajo faz umas lives de gaming. É clicarem na descrição. Vá. Vou olhar as duas. Fui. Fui. Fui.